Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio do Joycast. Eu sou a Laura Vidal, eu sou a host desse podcast, e a ideia aqui é a gente poder expandir os horizontes, os pontos de reflexão desse público que me acompanha aqui, que são líderes de empresas, então executivos, executivas, e poder discutir, né? Será que a vida é um ou? Ou eu sou muito produtiva e tenho alta performance, ou eu sou feliz, ou a gente consegue juntar isso tudo. Então eu trouxe novamente convidados super especiais para a gente poder explorar aqui novos horizontes, né? Pegar a vivência deles, tanto profissional quanto pessoal também, para a gente ver o que a gente pode levar para a nossa vida. Então a nossa primeira convidada aqui, minha amiga Cintia Antonácio. A Cintia é uma empresária no setor de nutrição e saúde, tem mestrado pela USP, está à frente da Equilibrium há 22 anos, e eu vou te pedir para se apresentar logo mais, vou só mencionar aqui o nosso segundo convidado, e ela conta um pouquinho mais sobre ela. Estou aqui com o João Pedro, que é o meu personal trainer, né? João, está aí na luta junto comigo, 6 horas da manhã, um guerreiro, eu diria, todos os dias, e ele tem aqui como filosofia, né? Que ele ganha a vida desentortando pessoas, trabalhando a postura das pessoas, então vou pedir para você se apresentar logo depois da Cintia. Cintia, conta para o pessoal quem é você. Melhor crédito é ser sua amiga. Sou marauara, eu gosto de comer, né? Vivi num berço cultural muito forte, então acho que isso é importante. Sou nutricionista de paixão, de profissão, trabalho muito com os executivos, né? Muitas vezes no B2B também, com as companhias, levando um olhar diferenciado nessa qualidade de vida. Alimitação a gente faz todo dia, então não adianta dizer que vai deixar de comer, não é mesmo, João? Exatamente. Exercício eles até dão, né? Um miguel. É, faz comer, você vai comer todo dia. Então você sabe fazer escolhas melhores. Então eu trabalho com a área da nutrição comportamental, que eu idealizei no Brasil, na realidade, é o livro mais vendido para nutricionistas. Também tem um livro sobre Mindful Eating, vamos fazer acelerada, 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 acelerada. A meditação, o comer com atenção plena, é para você que é acelerada também. Então é sobre uma nutrição mais humanizada, mais realista, que eu trago isso. A minha empresa tem várias vertentes, mas ajudar as empresas e os colaboradores a melhorar essa qualidade de vida é uma das grandes missões da minha vida. De uma forma descomplicada, de uma forma gastronômica, cultural, porque comer é biopsico-sociocultural. Depois eu vou te explicar isso aí. Olha aí, tá vendo, gente? Não é mole não, hein? Muito legal. Mãe do Tomás. Ai, ai, óbvio, né? Eu sou mãe do Tomás, eu adoro vinda social, eu adoro comer. Ele é uma pessoa que gosta muito de comer. E tem outras empresas também que trabalham com a indústria, inclusive, para ajudar a trazer produtos inovadores, mais saudáveis, e comunicar para vocês de uma forma mais tranquila também, sem terrorismo nutricional, né? Muito bom. João, conta para a gente. Bom, meu nome é João Pedro, né? Eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Mudei para São Paulo há mais ou menos um ano e meio. E eu mudei com o objetivo, na verdade, de sair da minha zona de conforto, isso é uma das coisas que eu mais acredito hoje. E vim para trabalhar já com uma proposta meio certa. e para mim, no longo prazo, fazia muito sentido. Aí larguei família, sou filho único, né? Larguei família, foi um sofrimento absurdo. Pedro, meu filho, não escute esse episódio. Pode seguir. Estou brincando. Para nós, né? Mas, assim, eu acreditava que, no longo prazo, sair da zona de conforto consistentemente era uma coisa que iria me trazer muito retorno pessoal e profissional, né? Então, hoje eu sou personal trainer, sou formado há mais ou menos, vai fazer três anos aí. Trabalho na área mesmo há quase seis, logo desde que eu entrei na faculdade. E hoje é isso que você disse, né? Hoje eu trabalho mais especializadamente ali, pensando em correção postural. E é o que eu mais estudo. E eu achei legal você ter falado do mindfulness, porque eu acho que a Laura vai até conseguir confirmar comigo. Eu aplico muito isso durante o treinamento. Eu acredito muito que treinar com consciência ali na contração e no músculo é o que traz mais resultado e não apenas fazer tarefas, assim. E é basicamente isso. O conhecido como não deixar roubar. Famoso. Entendeu? É assim, não, então, o músculo é esse, o movimento que eu quero é esse. Ah, tá. Estava dando só uma roubadinha. Você fez isso, não era para ter perdido. E eu ainda não sou mais, né? O esforço, ele pode ser até menor, né? Muito menor. Na alimentação é a mesma coisa. As pessoas se impõem algo muito, muito difícil. E pode ser mais fácil, pode ser mais gostoso. Muito bom, muito bom. Bom, como o nome do nosso podcast é Joy, eu queria saber de vocês o que é felicidade para vocês e alta performance na vida. Posso começar? Pode. Você trabalha com autoconhecimento, né? Para você ser melhor, a gente tem que se conhecer melhor. E eu falo que essa charge que falam você é o que você come, eu vou contestar. Eu sou, você é o que você come. Espera lá, eu vou colocar. Você é o que você come. Eu como o que eu sou. Então, vou voltar aqui. Aham. Essa charge que falam muito, né? A máxima de você é o que você come. Eu vou contestar. Eu vou dizer que eu como o que eu sou culturalmente, emocionalmente, né? Então, se eu estou mal, eu talvez não dê tanta atenção assim para a minha alimentação. É? Levo um... Termina com o namoro, vai lá e come chocolate. Está triste? Come. É uma lei de compensação. Então, felicidade, para mim, é a gente estar em um estado de autocontemplação, de autocompaixão, de olhar para si mesmo com respeito, com admiração. E o comer, muitas vezes, as pessoas pedem desculpa. Se elas sabem que eu sou nutricionista, ai, eu estou comendo aqui só hoje. Oi? Deixa eu começar junto com você. É uma questão de equilíbrio e de estruturar isso no dia. E equilíbrio é a gente desrespeitar que um dia desequilibrou. Então, isso para tudo, né? Essa inteligência emocional de olhar para si. Então, felicidade é a gente respeitar o nosso corpo. Querer ser melhor, mas nesse processo conseguir trabalhar esse autoconhecimento. A dieta que é boa para você talvez não seja boa para mim. Não funciona. Temos vidas sociais, culturais diferentes. Então, eu acho que esse é um passo que a gente precisa entender. essa inteligência do comer. Fazer as pazes com a comida. Olhar que comer pode ser um ato de amor. Cozinhar é um ato de amor, muitas vezes. Se a gente começa a construir uma relação positiva e também respeita a nutrição gentil, quero ter um músculo mais sarado, uma musculatura melhor, um sono melhor, quero tomar uma suplementação, vou no nutricionista. Tudo isso faz parte do autocuidado. Mas o extremo é infeliz. Mulheres que fazem dietas de forma contínua e o que a gente fala na nutrição comportamental. Tem mentalidade de dieta leva à infelicidade. Muito bom. Muito bom. E para você, João? Bom, eu estou gostando porque a gente está batendo muitas ideias aqui. Eu sou da mesma ideia de você, assim, de que a felicidade é conhecer a si mesmo e conseguir viver consigo mesmo. porque, querendo ou não, você vai estar com você mesmo sua vida inteira e é melhor você passar esse caminho gostando da sua companhia do que não gostando. Então, para mim, felicidade é basicamente isso. Tem um conceito que eu levo muito, que se não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acredito que é do Schopenhauer, que é basicamente a felicidade é o balanço entre o tédio e a necessidade. Se a pessoa tem tudo na vida, ela simplesmente entra numa questão de tédio, não tem muito mais para onde ir, para onde ela vai e ela perde o sentido da vida. E quando ela tem nada, ela vive numa miséria também, porque ela passa frio, fome, enfim. Então, aquele caminho ali do meio, geralmente, é onde a felicidade está. E, para mim, também, a busca para a felicidade é o que geralmente traz infelicidade, porque a gente vira num ciclo de recompensa o tempo inteiro que entra na não fazer exercício, né? Porque o meu, a galera mata. O seu, a galera faz demais, né? Come muito e o meu, não faz nada. Às vezes, come de menos também. É verdade. Come muito pouco, fico desnutridas, o sistema imunológico cai, não consegue ir para a academia, não desenvolve massa muscular, é uma mentalidade da magreza, né? Da dieta. Então, são extremos, né? O mais difícil é aqui, o caminho do meio. É. E a gente, né, convive em vários momentos, vários ambientes e eu te vejo super equilibrado, assim, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma festa para o filho dela, vai ter ali a uva, o tomatinho, a cenoura, né? É, tudo, e vai ter o cachorro-quente, né? Então, assim, você nunca é, eu vou impor um estilo ou isso aqui não pode, isso aqui é proibido. E aí, eu quero juntar isso, né, ao seu papel, à sua vida. Então, você é empresária com várias frentes, né? Várias empresas diferentes. Você tem sua vida social, você tem aí, né, suas viagens que você gosta de fazer. como que você gerencia a sua energia olhando no aspecto de saúde, né? O que que te dá essa energia, o que que consegue te manter tão ativo e produtivo? Dizem que a minha palavra é energia, né? Todo lugar que eu vou, é... Diziam pra mim que durante a vida, né, a carreira, a energia vai mudando. Depois que você tem filho, essa energia vai caindo. E, de fato, temos uma questão hormonal, né? Uma questão hormonal que ela precisa ser olhada, ela precisa ser nutrida. Acredito que essa felicidade interna, essa chama que vem de dentro, né? Quando eu faço um exercício, eu faço porque eu gosto da musculação. Eu acho que tem uma coisa que é a intuição, esse grit que vem de dentro, que a gente precisa nutrir. Eu sempre consegui nutrir porque eu só tinha uma solução. Eu vim de Manaus. Ou dava certo, ou voltava. Eu volto pra lá de passeio, adoro com o meu peixe, pro rio, mas eu queria dar certo. Quando você faz um exercício, acho que você tem que olhar pra aquilo ali, ai, né? Não vai dar certo, meio copo cheio. A positividade, o otimismo, né? Pra mim, sempre foram guias. Às vezes, me levou também a momentos de carreira complicadas, decisões que eu errei. E também é uma boa história. Essa é a história. Mas, consegui superar isso tudo, né? E hoje tá bem melhor do que eu estaria lá atrás. Então, esse olhar de acreditar em si, por isso que a gente tem que respeitar muito quem eu sou, né? A minha altura, o meu tipo físico. Eu sou um tipo físico atleta, eu nunca vou ter cintura fina, né? Mas eu uso roupas que me ajudam. Eu entendo que eu não tenho isso, eu tenho que procurar o abdômen mais trancado, né? Posso ter isso, tem uma musculatura que me ajuda. Então, qual é a minha receita, diríamos assim, dessa energia? Então, primeiro ela vem de dentro, Nada de fora. Agora, eu cuido bastante, sempre cuidei. Eu sempre fiz muito exercício, sempre tive uma musculatura forte, né? Hoje, eu tô menos ativa porque eu quis dançar, porque não tava me dando mais alegria mexer meu corpo só daquela forma. Aí, eu contratei um professor de hip hop pra fazer um trabalho porque eu senti que eu tava endurecendo. E o meu filho ia ficar bem. Aí, agora, eu já voltei, né? Já tá com molejo. Molejo, né? Jomei o mega 3 pras articulações, que é outro capítulo importante, mas começa a observar isso tudo. Desafio mental, procurei fazer tênis, joguei um esporte completamente novo. Então, o corpo e a nutrição, né? Eu acho que é importante. Vi que eu tava no processo de perda de massa muscular, mudando o tecido, fortaleci uma suplementação, fui no nutricionista específico, né? Que está estudando mais aquilo. Eu trabalho muito mais com outra área. E eu tomo todo dia. Eu faço uma rotina. Eu sou a pessoa mais eclética em termos de reunião, viagem, filho, né? Tem tempo, distribui isso tudo, porque eu acredito que existe uma organização, uma rotina. Mesmo na bagunça, há de ter uma rotina. Acordar, fazer uma meditação, nem que seja um pensamento positivo, quando não dá tempo, sabe, sair de casa, respirar, vai dar certo. Tem algumas rotinas que a gente vai adquirindo, né? Que são positivas, por exemplo, eu usei cinta na pandemia. Por quê? Porque eu senti que eu tava com uma postura assim. Aí eu comprei uma cinta e coloquei pra me obrigar. Laura, Laura. Mudei. Já, foi. Então, são observações que a gente vai tendo desse autoconhecimento, né? Suplementação, intensifiquei. Alimentação, comecei a colocar mais orgânico. Tudo que você pode ter acesso também. Às vezes você não tem acesso, a gente tem que ensinar e ir mexendo com aquilo que a gente pode, mas, em geral, a gente faz muito menos e põe muita desculpa. Porque ninguém quer mudar, né? A gente quer ser mudado, mas não quer mudar. Olha, eu vou te falar, eu comecei, né, um processo aí de reeducação alimentar há alguns meses. E eu, em 41 anos, nunca tinha conseguido, né? E falava, não, e já fui em um milhão de nutres, né? E não conseguia, não conseguia. E aí, quando então comecei, só porque meu marido começou, na verdade, que é, ótimo. Um habilitador, exatamente. Pode ser ruim, cobrança, mas você embarcou. Que bom. E eu vi, como mais fácil é, é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Então a gente pinta aquilo como, meu Deus, isso daqui vai ser impossível, nossa, minha vida. A minha primeira semana, parecia que eu tava de luto. Literalmente, sabe? Assim, eu fui num restaurante que a gente vai, quase toda semana que a gente adora, e aí eu tinha que comer, né, uma quantidade muito menor do que eu comia, não tomei nada de álcool. Eu pensei, bom, a vida perdeu a graça. Uma semana depois, eu já tava tipo, cara, agora eu entendi. E o corpo melhor, respondendo, mais energia. Então, às vezes, a gente demora, mas quando você faz, você vê que é muito mais fácil, né, do que o fantasma que a gente criou. Agora, às vezes, é fácil você tirar 100% de determinada questão. Você tira o doce 100% e você tira o álcool 100%. O difícil é você ir, e é o que eu me proponho a fazer, né, e quero cada vez mais tentar fazer, mesmo em dias de muito cansaço, é conseguir tomar uma taça de vinho. Não pedir a segunda. Ou pedir a segunda e falar, não vou pra terceira. Autocontrole. Eu acho que é um entendimento, né, e uma questão do mindfulness, eu acho que é muito isso. Eu falo que é importante a gente fazer os check-ins. Você fala aí do exercício, que seria esses check-ins, que eu acho que é bacana, mas chega num bar, faz um check-in e fala, o que tem aqui pra comer? O que que... Deixa eu pegar uma água pra hidratar? Primeiro pede uma água, pede um limão, mistura, tem vontade, né, o que a galera tá tomando? Então, isso vai te dando um pouco mais de imersão e conexão, né, e mesmo pessoas aceleradas, principalmente pessoas aceleradas como eu, precisam disso. Isso você falou, é muito importante, porque, assim, na verdade, a grande maioria da... O que a gente chama de vício, nada mais é do que um hábito, só que um hábito negativo, né, então, isso você falou, muitas das vezes, a gente atrela uma situação com a outra, no sentido de, por exemplo, vou sair, eu tenho que beber. Vou sair, eu tenho que beber. Ah, vou sair, bebi, tô com fome, vou comer. E, geralmente, esse comer nunca é uma coisa decente. É sempre isso. Nunca. Então, assim, a gente sempre atrela uma coisa na outra, então, é isso que você falou, da gente chegar, entender o ambiente, a gente entender, pô, preciso beber mesmo, assim, ou então, eu tô fazendo isso, porque tá todo mundo bebendo, e eu tô sendo meio que forçado a beber. A questão não é nem, não pode beber, né, a questão é saber... Por que estou bebendo. Por que estou bebendo, porque se você sabe o que tá acontecendo, você pelo menos tem, é o que a gente falou no início, você vai ter uma, é, um controle maior de você, mesmo, né, pô, eu não preciso beber, mas eu vou me permitir beber aqui, mas aí amanhã eu seguro, ou então, pô, uma vez na semana, duas, que seja, assim, mas... Isso é muito interessante, porque é o automático, né, eu fiquei muito impactada, né, eu comecei a estudar um pouco mais agora, ler sobre saúde, tudo mais, e um dos temas que chamou muito minha atenção foi o sono. Quão importante é o sono pra longevidade, pra saúde mental, enfim, né, o quanto que a gente deveria... amassar pra tudo, né, exatamente, e aí eu fiz um teste, assim, porque eu sei que o meu público, né, é muito do, preciso trabalhar, 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 o trabalho ocupa 90% do tempo dessas pessoas, né, e aí eu estava com um cliente, numa reunião de diretoria, no final de tarde, todo mundo, né, trabalhando, não sei o que, participando, e foi ótimo, e aí três dias depois eu estava com eles, numa sexta-feira de manhã, aí eu falei, que bom que hoje a gente vai começar o dia, é a primeira reunião, e que bom encontrá-los depois de uma noite de sono revigorante, todo mundo riu, né, porque assim, não, ninguém estava revigorado, entendeu, então assim, como assim? E aí a gente pensa, né, as pessoas com um cansaço absurdo, né, uma fadiga, são as pessoas que se reúnem pra tomar as decisões de futuro da empresa, decisões sobre pessoas, sobre investimento, então queria que vocês falassem um pouquinho assim, né, de que hábitos, ou talvez pilares, que a gente deveria cuidar, ou buscar conhecer melhor, pra garantir uma alta performance, aqui vou puxar um pouquinho pra trabalho, né, mas isso vai refletir na vida. É, eu trabalho muito, sou conhecida como workaholic, eu adoro as pessoas me colocarem disso, mas porque eu não sou, eu não trabalho à noite, acho que a noite a gente, não trabalho assim, é que eu uso minha mente, acho que a noite a gente tem que ter repertório, encontrar pessoas, a noite é feita pra que a gente se revigore, socialmente, intelectualmente, porque no dia a dia do trabalho, muitas vezes você não tá absorvendo conteúdo, você tá decidindo, você tá respondendo, você tá conversando, né, eu acho que as noites são os ócios criativos, né, e às vezes até um descanso, de estar sentado com o filho, ontem eu fui jogar futebol, desci pra jogar futebol, no terceiro andar com meu filho, porque não tem quadro de futebol, isso é um ócio gostoso, é poder estar apto a fazer isso, e tudo eu acho que é uma questão, você pode ficar uma hora numa reunião de trabalho, e se não tiver uma pauta positiva, se não tiver as pessoas certas e atentas nessa pauta online, as pessoas estiverem dispersas, né, não prestando atenção naquilo que elas deveriam prestar atenção, não tem performance, no sono a mesma coisa, não adianta você ir pra cama cedo, botar a TV, o stream, e ficar ali até mais tarde, eu falo que eu durmo até na balada, se me deixar, o ambiente propício, vou dormir, vou dormir, então a qualidade do sono tá cada vez pior, porque as pessoas usam muito distratores, muitas vezes tomam remédio pra dormir, então quanto mais natural você deixar isso, se o teu sono tiver uma qualidade melhor, você pode até dormir um pouco menos, mas se ele for profundo, e é o meu caso, né, eu durmo e eu apago, e isso me dá um vigor muito bom, e não tive aquele trabalho exaustivo, porque às vezes você pega e vai, não é a mesma coisa na academia, quando você vê aquelas pessoas, eu vejo algumas pessoas, pelo menos, treinando uma hora, mas dá uma hora, metade era papo furado, e o exercício assim, que você não tá ali em contração, no retorno, fala aí, não é, isso você falou, é total verdade, assim, eu não tenho muito, muita certeza sobre isso, mas ele tem alguns, alguns estudos que mostram que você não deveria tomar decisões imediatamente após o almoço, porque isso é uma das coisas, você já viu isso, você não podia, o ideal não seria ser tomar decisões, fazer reuniões ali, muito estratégicas, imediatamente após o almoço, porque sua capacidade cognitiva, ela tá bem afetada sobre isso, porque o fluxo sanguíneo, ele tá pro estômago, né, então você diminui ali a oxigenação, isso, acho que tem toda uma questão também, mental ali da coisa, que eu não vou saber explicar agora, mas assim, tem várias coisas que a gente pode fazer pra melhorar a performance no trabalho, e no dia, eu acho que assim, a disciplina talvez seja a principal delas, e o que garante uma disciplina, eu acho que é a organização, antes de mais nada, porque pra você ter, principalmente ali no início, a gente acha que tudo é motivação, a gente ouve isso demais, ah, precisa de motivação, aí o cara vai, liga o vídeo lá, sei lá, do Arnold Schwarzenegger treinando lá, com 280 quilos no supino, e fala, é agora, vou treinar, vou destruir o academia, e assim, na verdade a motivação, ela te leva nos primeiros dias, ela é um empurrãozinho ali, a maioria das pessoas de altíssima performance, fazem por causa da disciplina, a disciplina é fazer o que você tem, que fazer independente se você quer ou não, se é bom ou não, então, e essa questão, quando a gente está numa crescente ali, numa certa constância, a maior parte, e por isso que eu gosto, às vezes, até de pensar em outros questionários, além de única, exclusivamente, ali na avaliação principal, fazer só dobras, esse tipo de coisa, bi-impedância, porque a gente tem que mostrar também outros benefícios do exercício, a gente geralmente, é bom e ruim isso, mas tem atrelado muito exercício físico a shape, a corpo, a beleza e tal, sendo que o exercício físico é um negócio extremamente complexo, assim como a nutrição e tal, então, à medida que, a primeira coisa, geralmente, que as pessoas relatam é, estou dormindo melhor, meu sono está mais profundo, estou dormindo melhor, e o ciclo circadiano, ele não começa no final do dia, né, tipo, ah, na hora que você vai deitar, na verdade, o ciclo circadiano começa na hora que você acorda, e aí, tem vários pesquisadores que falam sobre a exposição à luz do sol, de manhã, logo de manhã, para o seu corpo já ir entendendo, né, ou seja, você começa a preparar um sono quando você acorda, exatamente, exatamente, que é prova maior, quem trabalha em shifts, né, como é, turnos, noturnos, ficam careca, ficam descansados, porque o nosso corpo, ele é para estar apto, isso, o ser humano é de uno, né, o ser humano é de uno, tanto é que a gente não enxerga no escuro, né, ou seja, não somos bichos noturnos, né, senão a gente teria essa capacidade como outros animais têm, né, mas a questão do sono, o Brasil é um país que está dormindo muito mal, o Brasil é o país número um em ansiedade no mundo, não sabia desse ano, é, se eu não me engano, agora pela Organização Mundial da Saúde, é o segundo ou terceiro em depressão, então a gente realmente, o país dos otimistas, dos felizes, está um país triste, está um país realmente sobrecarregado, essas pessoas, elas vão ficar, o Brasil também é um país que vai ficando mais velho, eu li outro dia que a França demorou 60 anos para mudar a pirâmide dela, a gente vai conseguir fazer esse envelhecimento do Brasil em 25 anos, e a gente não está preparado em níveis de locomoção, porque se ele não faz exercício, ele não vai conseguir agachar, ele não vai conseguir subir uma escada, então exercício é qualidade de vida, é você preparar, eu falo que assim, tem um cofrinho, a gente põe ali, aquele, para depositar para uma viagem, para o futuro, para o futuro, para o nosso previdência, para o nosso previdência, é, nossos seguros, qual é o seguro que está fazendo no teu corpo? É isso. Né, esse seguro, que é esse patrimônio de massa muscular e articulação, que vai fazer você ficar uma pessoa, que vai viver mais, se você quiser, você vai viver mais, você morre no acidente, não, tirando uma fatalidade, uma fatalidade, uma longevidade. brasileiro vai, e essa virada, em 25 anos, né, e a França demorou 60, é um país muito mais preparado, como é que vai ser a sua, né, a sua idade mais avançada, que eu não gosto de, né, então a gente precisa realmente depositar mais nisso, comer, a gente pode, a qualquer momento, ir melhorando, o exercício, cada ano que passa, eu acredito que ele vai, tem uma história de que assim, você que está aí, tem que fazer esse depósito de massa muscular, a tua resposta muscular, de quem está parado, é algumas vezes maior, do que a minha, que faz o exercício de forma constante, então comece já, porque o corpo responde muito rápido. É aquele negócio, quanto mais treinada a pessoa é, menos treinável ela é, tanto é que o Bolt demorou, não sei quantos anos, para baixar um segundo da corrida, né, porque o cara é extremamente, extremamente treinado, e é isso, assim, eu nem sabia desse dado, sobre a ansiedade não, e eu acho legal, e quando você me chamou para participar do podcast, eu estava com isso na cabeça, assim, de que eu preciso ir para lá, e desmistificar o exercício físico, como sendo só estético, que é uma parte extremamente importante, óbvio, a gente precisa disso, em vários termos, que eu não vou entrar aqui, se não social, enfim, de autoestima, mas, músculo esquelético, hoje na literatura, ele já tem se mostrado muito mais como um órgão endócrino, do que como um órgão locomotor apenas, né, de sustentação, imunidade, a turma do meu prédio, minhas vizinhas, fizeram um grupo de dança, e a gente dança segunda-feira à noite, um dia é incomum, que ninguém tem compromisso social, muitas vezes, e lá 40 minutos dançando, então às vezes o exercício, ele pode ser mais intuitivo, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, mas eu... concordo, mas tem uma musculação, eu vou puxar, eu vou falar uma vez por semana, esse papo é legal, mas vamos falar a verdade, que a gente precisa da musculação, não tem muito jeito. Assim, o melhor dos mundos é você não ficar parado. É, claro. São steps, né, tudo aqui assim. Mas é isso, né, desenvolver a massa magra é o que vai te fazer, de fato, os músculos é o que vai te fazer permanecer com uma longevidade funcional, que você pode estar vivo e numa condição muito ruim, né? Não adianta nada você dormir, você viver 15 anos a mais deitado numa cama. A minha avó tem 96 anos, a minha bisavó, a mãe dela, morreu com 98, e minha avó tá lá, firme, então, eu falo, eu venho de uma família de mulheres com uma longevidade boa, né? E a minha irmã tem um convite, né? Eu ia falar que ela brinca, mas não é brinca, porque eu levo muito a sério esse convite. Ela é um ano e meio mais velho do que eu, e ela fala assim, olha, a gente vai comemorar o meu aniversário em Nova York, você tem que se cuidar, porque ela é toda, né, saúde e tal, é toda fitness. E aí eu falo, tá bom, mas no mínimo de executiva, né, gente? Porque eu tô sendo convidada com 98 anos aí pra Nova York, o mínimo que eu espero é que ela me leve de executiva. Mas tirando isso, é a gente pensar um pouco, né? Eu não vou ter essa idade pra sempre, eu não vou ter essa saúde pra sempre, né? E não esperar adoecer ou envelhecer pra começar a cuidar da alimentação, porque também é um depósito, né? A tua pele, o nível da tua pele, a quantidade de gordura, muitas vezes abdominal, aquela gordura que você vai construindo ao longo dos anos. Porque, ah, e tem um ponto importante, Laura, eu falei de patrimônio, olha só. Ah, então eu vou começar a fazer dieta. Quando você faz dieta e para, e engorda, e fica no ioiô, o que acontece com o teu corpo? Você perde, seca, nessa secada, você perdeu gordura, com certeza, perdeu água e perdeu músculo também. Quando você volta a comer, às vezes, normalmente, ou comer um pouco mais, você ganha gordura e você não ganha massa muscular. Então, depois da tua corrente corporal, vai ficando mais de gordura e menos massa muscular conforme esse ciclo vai se repetindo. Então, teu corpo vai ficando pior e a cabeça também, porque a mentalidade de dieta vai deixando mais frustrada a ansiedade. Tem trabalhos agora mais novos, nessa linha mais comportamental que mostram que o fato da mulher dizer que ela vai fazer dieta, isso geral aumenta cortisol, aumenta o estresse e ela não consegue fazer dieta. Em geral, não consegue fazer dietas rígidas. Então, mudar hábito, reeducar? Eu falo que não adianta reeducar porque nunca ninguém foi educado. É uma educação, é começar a olhar. É o começo, é fazer pela primeira vez, né? Que é comer, né? Acho que um pouco mais como os nossos avós comiam, é comer um pouco da cultura brasileira que a gente está perdendo de comer o arroz e feijão. Comer diferente, comer essa cultura globalizada, sim, também. Mas eu falo que comida, né? Quando a gente come a questão da comida, é muito difícil a gente errar. A gente vai errar na quantidade. Então, não precisa também ter tanto critério. Critério, sim, mas muito mais em relação às suas preferências, à sua cultura. Mas não precisa ter fobia, sabe? Eu não posso comer. Essa aqui é farofa à noite. Não posso comer. Tenta minimizar aquilo que te dá medo. Come um pouco, né? Porque a gente tem uma... Eu falo que comer, né? O comportamento, que é a ação do comer, é em relação às nossas crenças, que é a nossa mentalidade, nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, se eu começo a mudar meu pensamento de que aquilo não vai me engordar, eu vi lá a nutricionista falando com a Laura que aquilo é um prato de comida bacana, aquilo ali não é... quantitativamente não é capaz de me engordar e até me emagrecer se eu não... se eu não... ficar com tanta culpa que eu acabo comendo muito mais depois. E eu começo a me sentir mais feliz, mas me sentir mais inclusiva, me sentir mais preparada pra em qualquer situação. E essa autonomia, como o Bandura fala, né? Essa autoconfiança, ele vai me dando mais poder, competências alimentares para o próximo jantar, num restaurante, que eu não vou ficar morrendo ali em cima do couvert. Eu vou ficar, ai, meu Deus, eu não posso comer sobremesa. Sobremesa nem é bacana, então não escolhe. Ah, mas eu quero aqui. Vamos dividir? Já foi metade. Aí você deixa um pouco como um terço só. Essa perda que a gente vai tendo, né, comendo menos, ela é mais estável pra ter mais massa muscular e menos gordura do que fazer dietas. E é sustentável, né? Porque o que importa, no final das contas, é consistência. Você pode estar fazendo um déficit muito pequeno de 100 calorias, porque é muito melhor você fazer 100 calorias de déficit durante dois meses do que você fazer 600 de déficit e durante quatro dias você não aguenta e come tudo de novo no resto da semana. E é até maior o déficit, mas ele não é proposital, alto imposto. É isso. Às vezes você, por exemplo, ah, não vou juntar, gente, eu tô tão cansada, eu vou tomar um negócio lá que tomei de colágeno, eu vou dormir. E amanhã você acordar com fome, ter um pouco também, que a gente fala dentro da nutrição comportamental e do mindful eating, é respeitar os nossos sinais internos, a nossa sabedoria interna pra avaliar quando eu estou com fome. Será que você come porque tá com fome? Só? Não precisa estar no grau 10 pra comer? Não. Posso estar no grau 7, falar assim, pô, você é melhor almoçar agora? Porque senão, eu vou comer qualquer porcaria depois. Porcaria não, porque comida não é porcaria, nem é indecente, mas ela, vou comer algo que, né? Só por comer, sem pensar. Você sabe que, uma vez eu fui num evento que você promoveu, né? Promoveu de nutrição, e aí vocês fizeram esse exercício antes do almoço. E eu tava assim, a última palestra que tava super legal, mas eu tava assim, ai, tô com fome, ai, tô com fome, ai, tô com fome, então já tá acabando, tô com fome, tá? Aí ela falou assim, não, vamos fazer o exercício, né? Fecha os olhos, se conecte, tá? Não sei aqui, coloca a mão na sua barriga, e agora, de 0 a 10, qual é a nota que você dá pra sua fome, né? 10, muita fome, 0, nenhuma fome. Aí eu fiz aí, 5? Não, mas eu tava morrendo de fome, não pode ser 5? Não, tem alguma coisa errada, não pode ser 5? Por quê? Porque eu não tava com fome. Mas aí eu já era perto do almoço, né? Aí vai dando aquele momento que você já quer dar uma respirada, você pensa, preciso comer, né? Então, aquele dia eu fiquei chocada, assim, eu falei, gente, eu nunca parei pra medir quanto de fome eu tinha antes de começar a comer, né? Então, a gente vai só no automático e era muito menos do que a minha percepção de fome. Então, aquele dia eu já aprendi. Mas eu vou trazer aqui também, né, do nosso público aqui, líderes e executivos e executivas, mas eu tenho um público feminino muito grande. E aí eu vou dividir aqui a pergunta, né? Vou te perguntar um pouco mais sobre um público mais jovem que eu tenho e pra você eu vou perguntar um pouco sobre um público mais maduro, pensando em mulheres. Tem alguma relação, assim, mais jovem? Não, não. Não, 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 não. Quando eu falo de mulheres jovens, né, então eu vejo, principalmente ali, eu olho muitas gerentes que estão com crianças pequenas, né, no momento de vida, muitas delas são casadas, tem filhos pequenos, tem uma demanda muito alta no trabalho, e aí fica aquela cobrança, né, e aquele pesar do tipo, eu sei que eu preciso fazer exercício, eu não consigo achar tempo, porque realmente, né, essas pessoas trabalham muito mesmo, e depois que saem de lá tem vários papéis, e aí esse dia eu tava conversando com uma cliente, ela falou assim, mas eu não consigo conceber que depois de pegar esse trânsito, trabalhar o tanto que for tal, eu vou deixar o momento que eu tenho com a minha filha pra treinar. E aí eu tenho uma crença, e eu falo muito pro pessoal da minha equipe, né, de que a gente, quando tem uma vida, assim, muito corrida já, que realmente você tem menos flexibilidade, digamos, o seu espaço mesmo, você deveria encaixar no horário de trabalho. Porque pra mim, né, hoje em dia eu considero que fazer um exercício é parte do seu trabalho, e vai melhorar a sua performance. João, quanto tempo, assim, seria o mínimo? Uma pessoa que, poxa, precisa encaixar no horário de almoço, né, quanto tempo de treino, pensando em musculação aqui, ou o que quer que você, né, indique aqui pra gente, e quantas vezes da semana é o mínimo que a gente poderia pensar pra, numa perspectiva de saúde? O que, as diretrizes do American College, né, que é de Sports Medicine, que é basicamente o órgão, um dos principais órgãos aí que a gente tem sobre saúde, nos dias, é que você precisa de mais ou menos 30 minutos de atividade leve, moderada, sete vezes na semana, ou 20 minutos de atividades intensas, três vezes na semana. O que que se encaixa? Isso aí ser, então, e aí isso, aí eu acho que é uma coisa que vai ser muito mais pessoal. Isso é o que, o que a gente tem de diretrizes. Se a gente for pensar em algo assim, ah, a pessoa quer ter os dois, quer ter um pouco de resultado ao mesmo tempo que quer ter, sim, um tempo pra fazer e adquirir esse hábito, eu acredito que 20 minutos por dia é uma coisa que já vai trazer um, pelo menos um ganho, entendeu? Algo que vai tirá-la da inércia, que pra mim o que mais importa é tirar essa pessoa da inércia. porque, Laura, na verdade, a maioria das vezes o que as pessoas dizem, ah, não tem tempo, é óbvio, vai ser muito clichê isso que eu vou falar, mas é tudo uma questão de prioridade. E isso é um fato ponto. Assim, tá, tudo bem, eu não tô tirando o mérito de que a pessoa, com certeza, a pessoa tem muitas coisas pra fazer no dia. Só que tem muito tempo que ela tá lá sentada, mexendo no celular e o filho tá não sei aonde com quem. Ou no trabalho também, sentada mexendo no celular também. se você for abrir lá, os iPhones tem, provavelmente o Android tem também, uma opção de ver quanto tempo de tela você teve no dia ou na semana e eles geralmente me dão um relatório. Meu celular geralmente me dá um relatório. Cara, assim, o tempo que você passa na tela do seu celular, se você não conseguisse fazer 20 minutos de intensidade alta, tá, isso aí pode ser uma musculação, a gente tenta adaptar isso pra um treino mais circuitado ou então um treino, assim, com pouquíssimos exercícios, não necessariamente muito peso, né, na musculação a intensidade é peso, mas com um volume menor, mas numa frequência semanal muito grande, essa conta fecha lá na frente, sabe, então é interessante. Isso aí pra mim, 20 minutos, já é um tempo suficiente pra que essas pessoas tenham... Eu vou vender seu peixe agora aqui, tá? Então eu falo assim, vamos lá. Quem é do trabalho, tem uma carreira corporativa, a gente tá falando aqui de líderes, pessoas que têm acesso, né, ao poder aquisitivo, compram um vinho bom, é a hora do personal, gente. É isso aí. Então eu marco um compromisso, pensa lá, o cara tá trabalhando, ele é minha inspiração, então eu vou vender seu peixe aqui nesse sentido, porque quando você marca um compromisso, você não falta. Você não falta, você falta com você mesmo. Então eu, por exemplo, assim, eu tenho uma memória muscular, eu treinei minha vida inteira e eu tinha mais energia pra ir pra academia todo dia, até porque eu tinha restaurantes de comida saudável dentro das academias. Então eu ia trabalhar, eu já ia pra academia, e lá... Já era o seu ambiente, né? Exatamente. Quando eu saí desse ambiente, e fui muito pra minha casa, eu tenho meus trumbles, meus pezinhos ali. Hoje de manhã eu fiz três séries de 15 patríceps. Foi meu exercício do dia, porque eu não treino todo dia, né? E nem quero, nem tenho... Quero fazer a dança. A dança eu marcava o quê? Sexta-feira, seis da tarde. Ou quando eu viajava quinta. Pra conseguir botar o lápis, cair e você sair da rotina de trabalho. Senão eu trabalharia, se não tivesse um compromisso, até as oito e meia da noite. Isso. Certeza absoluta. Então, esse compromisso com alguém faz a diferença. E às vezes o compromisso pode ser também online. Na pandemia eu fazia um yoga online, depois eu baixei um aplicativo super bacana de yoga, e eu acordo, às vezes faço 15 minutos, e ele é flexível, vai de oito minutos a uma hora. Olha aí. Então, essa flexibilidade de ser de acordo, tem uma reunião, e por que marcar reunião cedo e tá todo o tempo lá? Ou então, sabe o que eu faço? Respondo três minhas importantes que chegou ali, que eu tinha marcado no dia anterior, que eu não respondi, deixei marcado, respondi já com roupa de ginástica. Respondi, fiz alguma coisa, sabe, tira aquele mais importante da frente, que você tem que pensar logo, né? Depois de meditar, depois de fazer meu... Com clareza, né? É, com clareza. Não vi outras coisas, e aí vou, faço o meu exercício de 20 minutos, como você falou, aí eu volto assim. Então, eu falei que eu faço uma vez por semana, mas é o personal. Nos outros, até tem aqueles choquinhos, às vezes você tá na... Eu vou deixar minha filha na escola, já vou com roupa do choquinho, passo 20 minutos do choque elétrico, que foi desenvolvido, inclusive, pelo Bolt, para eletroestimulação, né? e saio. Ou seja, né? Tem... É, pensar um pouco fora da caixa. Não é aquela coisa assim, tem que ser tudo engessadinho, todo dia no mesmo horário. Se a sua rotina não permite, né? Se você tem compromissos que... Tem dia que é mais cedo, tem dia que vai ser no final da tarde, que vai invadir ali, né? O começo da noite, é... Bloqueie o momento possível. Laura, você me ensinou uma coisa, né? Eu falei assim, Laura, às vezes eu leio tudo, eu estudo. Como é que eu faço para aplicar isso? Eu já estava numa live com meus alunos, ela falou assim, olha para a tua agenda amanhã e vê como essa comunicação que você aprendeu, você pode aplicar em quais reuniões. Gente, eu nunca mais esqueci isso. Então, tudo que eu aprendo, eu tento trazer para o dia seguinte, né? Então, você que está nos ouvindo, que é líder e trabalha aqui com a Laura, né? Ouve esses conteúdos, olha para a sua agenda de amanhã e veja, em que momento eu consigo encaixar aqueles 20 minutos do Pedro? Ele tem Instagram, o que ele ensinou de exercício? Quando eu posso fazer uma lista orgânica lá ou uma lista de produtos, se eu tenho acesso, se eu tenho poder aquisitivo para isso, eu tenho uma dessas cestas que fica automático. Eu ponho pause e tiro. E aí eu vou lá no aplicativo, em 10 minutos eu faço a compra, chego em casa, tudo separadinho na porta da minha casa. Orgânico. Orgânico, não orgânico, tudo é uma questão de acesso. Não tem poder aquisitivo? Então, no sábado, arranja uma brecha, vai com seu filho, é um programa. Às vezes até o exercício é um programa com o filho. É isso. Sabe? Esses pezinhos que estão em casa, faz um abdominalzinho, um movimento livre de corpo, põe um bombolê, põe uma bola, aquelas bolas. Vai para a cozinha com a criança para ela aprender. Meu filho cozinha. Meu filho faz um carbonar e o ceviche também. Meu filho faz massa do zero. E eu só faço um miojo. Não, não é miojo, eu faço um macarrão, é proteico. Maravilhoso. Entendeu? Proteína do bem. Eu estou numa vida nova, recente, eu tenho um passado. Ele falou muito sobre a intuição, mas eu também queria chamar a atenção de vocês para o olhar de uma nutrição de ponta, que está sendo lançada aí, em relação aos nutrientes, essa suplementação. Mas faz o previsionado, vai no nutricionista. Você pode, de repente, falar com o nutricionista para a questão mais comportamental, compulsão, ansiedade, mas, de repente, você pode falar com outro nutricionista também para uma questão mais suplementar, né? E falar, olha, eu cuido de... Não tem problema, né? Assim como na terapia, a gente lida com família de um, depois... E para mim, só... Enfim, acho que a gente precisa encontrar caminhos, meios para se cuidar. Existe muita pesquisa por aí, mas não olha como se fosse alguma coisa muito distante ou impossível. cada passo conta nessa trajetória. Eu queria puxar agora das mulheres executivas maduras, lembra? É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Você sabe que foi até em terapia um pouco que eu descobri o caminho, né? Falei, tá, eu queria já, tipo, ah, tomava muito vinho, quase todo dia tomava vinho e tal. Quando que eu paro? Porque às vezes é isso, né? Ah, você sabe já o que faz bem, o que faz mal, o que você deveria ou não estar fazendo por você, né? Não é porque alguém impôs. E aí, a minha psicóloga, na época, falou assim, olha, você já percebeu que você gosta de estudar. Então, vai buscar conhecimento. Porque a partir do momento que você, dentro do meu estilo, né, de aprendizagem, tiver conhecimento, você, naturalmente, vai fazer escolhas melhores. Então, puxando esse gancho, assim, né? O que as mulheres mais maduras que estão ali entrando, que estão no mercado de trabalho e vão permanecer por muito tempo ainda, que tipo de temas, hoje, você entende que ainda, não sei se são tabus, mas são pouco explorados e pouco dominados pelas mulheres, sabe? Assim, o que eu preciso conhecer para gerenciar melhor a minha energia, para entender que eu estou em outra fase da vida e que isso não me torna menos competente, isso não me impacta no sentido de eu tenho um valor reduzido por conta da minha idade. Mas para onde a gente tem que olhar que a gente não foi educada também, como você falou, né? Não é reeducação alimentar, é educação alimentar. E sobre a saúde da mulher, o que você acha que a gente tem que olhar? Tem muito tabu, né? Porque a gente fala muito sobre no adolescente, quando muda, aí a acne, o hormônio, a menstruação, você estuda bastante sobre nutrição infantil, criança, a mulher menstruar, depois a gravidez, depois a nutrição do filho, aí depois massa muscular. E esse envelhecimento só é visto lá na frente como um problema, quando você tem doença. Mas existe uma história nesse meio do caminho dessa mulher produtiva que é a menopausa. O climatério, que é quando você começa a sentir alguns sintomas. A menopausa é realmente quando você, se você tem a menarca que você começa, a menopausa você para a tua menstruação, né? E o climatério, ele começa com outros sintomas. Mais cansaço, aí a mulher pode se sentir mais improdutiva. Mais irritação, isso com equipes, isso pode, né? Ser, parecer. Porque a gente sabe o quê? A TPM, tensão pré-menstrual. Tá de TPM, a mulher tá lá no climatério, tô falando de TPM, né? Tensão pré-menstrual. O quimio pré-menstrual é outro, né? Porque dá um desequilíbrio hormonal. Alimentação adequada, o sono, claro que eles ajudam, mas muitas vezes eles não são suficientes. Então, ainda nem a nutrição, né? Mas cuidar disso, dessa reposição hormonal, olhar pra isso, com todo o advento que a gente tem hoje da ciência, de uma forma cuidadosa, olhar pro teu histórico, né? Porque a gente precisa também tomar qualquer coisa. Mas existe hoje um trabalho de reposição hormonal muito bem feito e sério, que eu, de fato, acredito que as empresas, inclusive, deveriam ter esse tipo de trabalho com as mulheres. Assim, como você fala de ansiedade, de sono, de alimentação adequada, esse assunto menopausa, ele deveria ser mais... Tirar o tabu, porque elas têm vergonha de dizer que estão ali também, né? Porque parece que é... Porque é uma sociedade, que ficar velho é ruim. Eu falo, gente, a alternativa é a morte. Então, vamos ficar velho com saúde, né? Eu já dizia, né? Se tivermos sorte, ficaremos velho. Envelheceremos, talvez adoeceremos e morreremos. Não, é isso, assim. É um processo que a gente já sabe que vai acontecer, né? Teoricamente, é uma coisa já programada. Esse é o processo de extenescência que a gente chama. E você vai perdendo várias capacidades, né? Vai, pelo menos, diminuindo a capacidade de fazer várias coisas. Geralmente, você perde força. É a mulher mais, né? Mas diminui, perde equilíbrio. Esse, inclusive, o principal risco de morte de idosos, praticamente, que é queda. E tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu já estou aprendendo a cair, porque eu estou fazendo jiu-jitsu, hein? Até a senhorinha eu vou saber cair direito. Ela está querendo me jogar no chão no meio do treino. Impressionante. Mas, então, esse é um processo que a gente já sabe que vai acontecer. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer para poder diminuir e reduzir o impacto disso na sua vida, né? Ter massa muscular, força, na verdade. Hoje, basicamente, tem dois indicadores tesouros aí para longevidade, que são força, propriamente dita, e o VO2 máximo, que é a sua capacidade cardiorrespiratória, que prediz, mais ou menos, a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, à medida que esses dois estejam bem, você vai conseguir envelhecer de forma, pelo menos, muito melhor do que a grande maioria da população, a média da população. E, como eu falei, assim, a gente tem ali no músculo esquelético, a contração, ela libera várias coisas para o seu corpo. E uma delas ali que foi muito dito, está sendo muito estudado ultimamente, são as miosinas, né? Por isso que o músculo esquelético, ele é um tecido também, uns órgãos ali que são endócrinos, porque eles liberam várias coisas. São 600 hoje que já foram documentadas aí. E tem o BDNF, que é uma delas, eu até ia falar sobre isso há um tempo quando você comentou da ansiedade. O BDNF, ele é um neurotransmissor, basicamente, que ele é liberado a partir da contração, na verdade, ele é liberado pelos neurônios e também pelas células satélites, que são basicamente células ali que são, tipo, o responsável pela memória muscular, quando a gente fala da memória muscular, são as células satélites, que vem a partir da contração. E esse BDNF, ele está muito associado a menor risco de depressão, ansiedade, várias outras coisas. E isso é uma das coisas que pode melhorar muito a percepção da própria mulher e também risco de desenvolver várias doenças, entendeu? Então, assim, manter um estilo de vida ativo e é o que ela falou também, muito além do apenas comer melhor ou, por exemplo, treinar, você ficar com aquela cabeça que tem que fazer um treino perfeito. Não, você tem que fazer um treino. Bom, depois você preocupa se ele está muito bom ou não. Eu sou da lei, assim, que coloca assim, seja reunião, seja treino, seja momento com teu filho e até a saída tem que ter hora para acabar e tem que ser mais densa. Quando eu falo densa, ela tem que ser mais repleta de, não nem produtividade, mas assim. De joy. De joy, exato. Tá vendo? De joy. Você vai tomar um vinhozinho, faz volta, não fica direto, lá não é o último a sair. Não seja inimiga do fim, só quando vale muito a pena. Essa é uma aprendizagem que eu tenho. Cíntia, não seja inimiga do fim. Cíntia, Cíntia. Mais uma coisa, você falou o nome aí, o nome das substâncias e tudo mais, me fez lembrar uma geração nova que a gente está vivendo agora. Seja novo, novos líderes ou velhos líderes ou sábios líderes. Temos uma geração ozenpique. Uma geração GLP-1, só para a gente não dizer, sem dúvida, estamos numa nova geração de medicamentos, nova geração de oportunidades que são interessantes mesmo. São interessantes porque começam a entender melhor o corpo humano e vai ali, não vai aqui, vai ali na GLP-1 inibindo, e deixando essa saciedade tirando aquela fúria, aquele piloto automático. Mas às vezes isso dá uma náusea, às vezes você olha para a comida assim, eu não tomei, não posso dizer, mas vejo assim, é comum numa sala 70% de pessoas magras, jovens, bem-sucedidas nesse modismo aí dessa geração, muitas vezes até sem necessária a prescrição. Meu medo é que isso, ele vai gerando uma apatia. Elas estão ficando automaticamente olhando para isso, isso e isso, aí eu foco muito no trabalho, não tenho muito lazer social, não vai para restaurante, não descobre cultura alimentar, não sente, porque comida, gente, é ancestral. Comida, quando os judeus estavam lá no campo de concentração, eles escreviam receitas na parede, comer, a moralidade do comer, isso vem na época de uma questão social, moral, que a gente deve tirar da comida, mas não dá e eu tenho medo que essas pessoas fiquem mais tristes, mais apáticas, menos interessantes, menos criativas e piores tomadores de decisão. Então, essas válvulas, elas precisam ser temporárias na vida, talvez para dar aquele gás, sempre com uma consultoria múltipla da nutricionista, porque você não vai deixar de comer nunca, que isso seja um trabalho conjunto, o médico, o exercício, porque vai te dando um pouco mais de sintonia e reconexão com o teu corpo. Conseguiu atingir uma determinada meta, se libera disso, volta a acreditar, aquela competência que tem que ser sua para você levar à frente sem danos. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria fazer aqui uma última pergunta que é também uma questão do meu público e aí, de homens e mulheres, que é sobre posicionamento. E também vou dividir aqui um pouco a minha pergunta sobre, para você, eu queria ouvir um pouco, João, sobre postura, porque muitas vezes as pessoas falam assim para mim, coaches, diz, eu preciso me posicionar melhor, eu preciso conseguir ser ouvido. Aí eu já começo perguntando, tá, numa reunião de diretoria, que lugar que você senta na mesa? Então, desde como que eu me posiciono, como que eu me apresento ali, e o quanto que essa postura, você arrume, por favor, o quanto que essa postura, ela também diz, também comunica e também te empodera. E aí, depois de você pegando o gancho aí, já, depois do João, é como que você, que é uma mulher cheia de energia, forte, consegue se posicionar também em tantos ambientes, né, então, com clientes também, nesse mundo corporativo, então, uma dica aí para as mulheres. Vai lá, João. Ó, bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que a postura, além de uma questão comportamental, ela é uma questão social e também ali da pessoa, psicológica da pessoa. tanto é que a gente tem muitos casos ali de padrões posturais que a gente vê que estão muito, podem estar associados justamente com essa questão psicológica, a pessoa que é mais tímida, a pessoa que tem mais medo de falar em público, ela, geralmente, ela vai ficar mais assim, né, porque ela está querendo se esconder, ela está se fechando. Vai se curvando, né? Isso, isso aí realmente é, aquela, tem até um cara que faz isso na internet, de ler as expressões faciais e tal, esse tipo de coisa, tem padrões ali que a gente demonstra que trazem certas visões que a gente tem sobre a gente mesmo e que as pessoas têm sobre a gente. Então, geralmente, uma pessoa que está com o peito aberto, uma postura mais aberta, essa é uma pessoa que está se mostrando confiante com o que ela está falando, ela não está sendo expansiva demais, está mais calma, é uma pessoa que demonstra confiança, tá? E aí, a gente pode entrar em dois vieses, esse é um dos vieses, assim, a questão da imagem que você passa com a postura que você tem e também tem uma questão da ergonomia, de produtividade no trabalho, porque a postura ela nada mais é do que o seu corpo ele funciona com várias engrenagens e aí a gente tem as articulações como as engrenagens e a gente tem músculos, vários músculos que passam sobre elas e que fazem essas engrenagens mexer. A gente, por ser uma sociedade hoje que fica muito tempo sentada, muito tempo de tela sentado, a gente tem padrões posturais mais predominantes, então geralmente a parte posterior ali da perna o glúteo ele está encurtado porque você está o dia inteiro sentado, a coluna está completamente curvada, então a gente precisa saber identificar quais são aqueles músculos ali, quais são as articulações-chave que estão causando todo o seu quadro postural. Óbvio, pode ser uma coisa que seja estrutural sua, assim como pode também ser uma coisa igual eu disse, que foi adquirida ao longo do tempo. Quando a coisa é estrutural, dificilmente a gente consegue consertar 100%, a gente consegue minimizar os impactos que isso vai ter na sua vida, consertar não. Agora quando é uma coisa funcional que a gente chama, a gente consegue alinhar, então a gente vai basicamente, de forma muito simples, soltar os músculos que estão muito fortes e fortalecer os que estão fracos para a gente colocar aquelas articulações, a coluna e tudo numa posição ideal, sabe? Para que não te coloque em risco e também que te deixe mais confortável no dia a dia, né? O cara fica sentado o dia inteiro, dorme na coluna, dorme errado, isso aí, tem muita coisa para falar sobre isso. E aí dá para arrumar e empoderar esse pessoal aí. É isso, uma coisa é você falar, se eu estivesse falando assim, vocês não iam nem olhar na minha cara, né? É, é. Então, a gente precisa prestar atenção nesse tipo de coisa, assim, 100%. Boa. E posicionamento? Como que você se posiciona aí, mulher, nesse mundo que é majoritariamente masculino, corporativo? Eu sou nutricionista há 22 anos, né? Quando eu comecei, decidi fazer, falaram que eu ia fazer uma naus, para lá, você passou em direito aqui na Universidade do Amazonas, fica aqui, menina, seu pai é advogado. Se você é piloto de fogão, não, professora universitária, virei piloto de fogão, né? Não só de um, mas de dez restaurantes, de vários fogões. Bem sucedidos, depois teve seus momentos aí de mudança. Eu acho que, eu vou também vender o seu peixe, porque eu acho que é isso, né? E você me ajudou muito e outras pessoas me ajudaram muito. Acho que a gente tem que ser, sempre tem que ter um professor e um processo. Alguém, um mestre, que dialoga e um processo, um livro para ler, né? Um exercício para fazer. E meu pai foi meu primeiro professor, né? De uma postura, uma amazonense, que veio de muito de baixo e ele me ensinou a dirigir aos 12 anos, aos 14 anos, guardar dinheiro ao portador no Lloyd Bank, que levaram tudo lá com cola. E vendia, aí minha irmã falava, ai, o seu aprendizado ficou, né? tô com tédio, vai trabalhar, vem aqui para a loja me ajudar. Então, depois foi a mesma coisa, eu vim para São Paulo, né? Quem que me inspira? Aí eu olhei para a Marli, hoje ela é minha sócia, eu fui estagiária dela. Quem que me inspira? Laura, né? Quero você no meu, junto. Como é que você, e depois você tem que ter processo, como eu faço com que aquela inspiração? Porque a inspiração é que nem um filme que a gente vê, né? E vai embora. Como você coloca aquilo na tua rotina? Eu tenho um déficit de atenção, desde pequenininha, hiperativa. Como é que eu me organizo? Eu coloco tudo na minha agenda, tudo. Eu meço, assim, o que eu vou me arrumar, o exercício que eu vou fazer, que horas vai caber. Então, acho que isso te empodera, te dá uma energia, de que você quer ser igual, eu queria ser palestrante. Aí, aonde? No meu cenário de inovação? Tá bom. Eu vou usar roupa colorida. Eu fui para a Argentina, falar com CEOs, gerente de marketing, de uma grande empresa que tem no Brasil também, mas ela nasceu na Argentina. E eu fui com uma saia colorida, uma blusa, porque, assim, eu sou baixinha, um metro e meio, né? Já falo assim. Chegar e aparecer, né? Eu tenho que chegar e falar assim, eu sou a pura inovação. Então, acho que tem uma coisa que me faz bem, que eu não gosto do preto, me faz bem, é um estilo, e eu venho falar rápido. Uma vez, um professor, que deveria ser meu mentor, falou para mim, e você não vai dar jeito não, porque você fala muito rápido. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou começar a usar essa minha energia do falar rápido, fui fazer um curso de teatro, e aí, ela falava, fala com o coração, bota o coração, agora pausa, respira, porque você não vai falar devagar. Não vai falar devagar. Então, você tem pausas. Só que tem pausas, isso, usa outro recurso. Agora fala assim. Aí, eu fui flutuando, a fadinha e o leão, a fadinha e o leão, e fui aprendendo, mas teve um mentor. E depois tem um processo, que eu não deixei, não me intimidei, continuei dando palestras. Então, isso vai te dando um poder mesmo, de dizer. E depois, você que está aí, você fala assim, ah, não sei o que fazer. Olha para a tua história de vida, faz o que as coaches mandam você fazer, olha lá, aqueles momentos fortes. O que aconteceu naqueles momentos fortes? Alguém te ajudou. Quem for? Quem vai ser daqui para frente? Acho que isso me ajudou bastante, acreditar em mim, porque eu tenho meus monstros também. Vindo de Manaus, conheço ninguém aqui. Você vai cavando e vai consolidando. Então, acredito, primeira coisa, né? Se você não acreditar em você, quem vai? Ninguém. Não é? Gente, papo incrível, adorei, energia lá em cima, né? Então, foi muito bom conversar com vocês, trazer essa ampliação aí também para o meu público, que eu vejo que, às vezes, tem informação, mas falta aquele empurrãozinho, aquela coragem e aquela, é, conseguir ver que é possível, né? Então, eu sigo uma influenciadora, a Thay, e ela fala assim muito, né? É, primeiro a gente tem que conseguir, de alguma forma, ver que é possível, né? Então, quando eu vejo, quando eu, ela fala assim, quando eu sou essa mãe que trabalha em outra cidade, deixa os filhos com o pai e tem a carreira e é isso e faz, porque faz bem para mim, eu começo a mostrar para as pessoas, para as mulheres, que acham que primeiro vem todo mundo, depois que chega a vez delas, se sobrar tempo, que é possível você priorizar de uma outra forma também. Então, acho que o nosso papo aqui de hoje foi, é possível, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da alimentação, cuidar da nossa postura, que tudo isso impacta no trabalho, mas também traz muito mais alegria para a vida. Queria super agradecê-los. A gente tem aqui um presente de agradecimento especial, porque afinal, né? A gente está aqui no final do ano e tudo é equilíbrio. Então, vou pegar aqui para entregar para você. Olha, obrigada. Um bom final de ano. Que delícia. Muito obrigado. E a minha dica é compartilhe, né? Vou escolher porque eu quero compartilhar. Isso. Não precisa ganhar e levar para o quarto sozinha, né? Não tem equilíbrio. Por favor, não, né, Laura? E vai ser mais divertido e feliz quando você abre e compartilha e as pessoas estão dentro de um bate-papo. É isso. É isso aí. Muito obrigado. Gente, super obrigada, viu? Até o próximo. Até.